O livro, Epson Moixinha, Fena, esse tema é só aí, muita saúde, muita paz. Obrigado pelo convite. Vai parar, pô. Se liga aí. Se amanhecer, vou ver de pra não esquecer, eu te amo e só você me dá a curar, eu não posso mais e decidir, espero. As palavras que falem de vós são mais serios, o destino de dois corações. Se amanhecer, se não é como esse motivo, eu te amo e só você me dá a curar, eu te amo, eu te amo e só você me dá a curar. A energia das pessoas que estão indo A vida da vida de um coração E se o amor Você vai me de um dia Vão 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 me de um dia É assim que somos semelhantes, a cura Eu não posso mais viver sem ti, não espero Nós lágrimas, além de paz, nós semelhantes Eu deixo no dia de sozinhos, eu amo Eu não posso mais viver Eu não posso mais viver com o lugar do meu Te ajudar a mais Meu coração só me amecer Assiga só ele, eu não posso mais Oh meu coração Pirei salindona E seu amor Respeita muito Ele quis já Ele quis dê Falou E, E E, E Eu não me estima do ar De mim que eu vou te mais deixar Eu não me estima do ar Você me desse meu amor Sim, seu carinho eu vou viver Na escuridão, vida de noção Não me dá, não me dá Não me dá Você me amou Desde os sentimentos Você me amou 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 Palavras não bastam, não dá pra entender Esse negro de cresce não fala Não estou a ver se um pouco e dois Eu sempre o porquê Quando eu pergunto a culpa Eu carrego os meus braços E corta as costas e dá no cansaço A maldade eu te encontrei Vou me afastar de você E quando chega a noite Eu sou do filho do rio Meu coração pra acelerar E eu sozinho vou morrer Eu fumo do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos dos focos, do espelho, do telefone Na minha mão Essa é o que chega a missões Valeu, Clécio, eu quero estar na pera do rio Nos abençoe Clécio, eu só quero agradecer a Deus Por você ser um cara que insiste tanto em mim Deus te abençoe, todo mundo Esse cara aí eu acho que é o maior É o maior fã que eu tenho, né? Eu acho que é Que é o maior fã que eu tenho, né? Procada que eu tenho, né? Brincada aqui, Marinho Não é a missão por mim, é a missão por mim Se eu for ter a missão e quero estar no bom Eu acho que é o maior fã que eu tenho É o maior fã que eu tenho Abre meu rosto, as águas sagradas da minha Hoje a ponteu, a ponteu, a malta do meu bonde Deus abençoe nós, e a nossa correria Hoje eu me mostrei da cama, coloquei meu café Eu me ajudo as crianças, pois eu tomo em pé Tudo isso foi de graça e mão As coisas boas são de graça e mão A vida é de boa, não preciso de muito E sabe, vou andar, eu só preciso de um dinheiro pra comprar um pé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um pé O outro das crianças, eu não fiz a mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Abre meu rosto, as águas sagradas da minha Hoje a ponteu, a malta do meu bonde Deus abençoe nós, e a nossa correria Hoje eu me mostrei da cama, coloquei meu café Eu me ajudo as crianças, Coca-Cola eu te amo Tudo isso foi de graça e mão As coisas boas são de graça e mão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser E tá feliz, conta? Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um pé O outro das crianças, eu não fiz a mulher O resto é só O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um pé O outro das crianças, eu não fiz a mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Ela terminou comigo Falando que andou e porque a vida melhor Rodou Ela só surpreendeu Seu que me engordiu E me piqueu a de mim e me briga só Tem que ser mais um mundo Pra você se achar a sua Venda bonita se corta Eu vim que esse é seu Já que você não quis Então só dá pro jovem agora Esquece não, vai! Não é sanção perfeita que te deu Não é sanção por cá que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair com a carne filhão De graça ao patrão Não é sanção perfeita que te deu Não é sanção por cá que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair com a carne filhão De graça ao patrão De graça ao pagando Esquecer de graça apagando Esquecer de graça apagando É o love, vou matar o nome desse Fazer o tempo da fama academia, ele conseguiu Ela terminou comigo, falando que é sol e importante que é sol Ela só se esqueceu de dois mil e vinte e quatro, que que fica só Vem, 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 mas o mundo pra você se achar agora Eu não mandei desse toca Eu tive seu seu, já que cê não quis, então sou da Jota agora E sabe, canta, vai! Não é só essa perfeita de final Não é só essa perfeita de final Não é só essa perfeita de final Hoje eu vou sair, vou atrás do Senhor De graça apagando Não é só essa perfeita de final Não é só essa perfeita de final Hoje eu vou sair, deixar meu corpo surgindo De graça apagando De graça apagando Vou esquecer de graça apagando Vou esquecer de graça apagando Não é só essa perfeita de final Eu amo Eu amo Agora recebeu parceiro do som aí Que na panama tudo junto Os abençoe Fim da minha vida Eu vim de dois mil e duas mãos Eu sei que eu fosse longe Mas vou chorar ilusão Mas uma vez que eu dei a cara Você me demonstrou sem dúvida de momento E em glória ainda mais Brincou com esse ativismo Brincou com esse ativismo Hoje eu vou falar assim Mentira Me dá me delusão E aí Quando chega na rua Vou abrir essa porta Eu sinto você Quando você me importa Eu vejo a mentira Estou quase com a cara Duro, duro, duro Duro, duro Duro, duro Chama É isso que eu deixo Mas uma vez que eu dei a cara Você me demonstrou sem dúvida de momento E em glória ainda mais Brincou com esse ativismo Se me ver Assim Mentira-me Dizendo que me ama E aí Quando chega na rua Quando você me importa Estou quase com a cara Do que eu Achei o assim Me prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chega na rua Quando você me importa O seu pai vai parar O doce Quero que tudo Esteja como Renatis Nossas mãos Vai nas duas coisas A me lembrar A minha filha Tudo Todo esse cara De tudo Eu vou conseguir Quero ser Deus contigo Quero ser Eu vou pra tudo Tudo isto Quero ser Mas olha a mão As vezes Tropeções Entendidos E quase caídos Mas olha a mão Nós dois somos um bom Sorridos Eu quero que tudo Nossas mãos Nossas mãos No mesmo Palma de mim O impriminação O impriminação O impriminação O impriminação choice Nossas mãos E as tuas coisas é de mim morar Na minha pulga E deixar de tudo que eu sei E esse texto eu digo E quero ser Eu vou pra ti Convente o mundo E eu vou pra morrer Mas a raiva Às vezes não peça E fingir E mais o caí Mas olha o nós Pois nós somos o amor Sorrindo Passando e chorando Quero que tudo Nossas mãos Um beijo Vamos lá E em direção Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Obrigado. 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 Amei você Sinto que sem vontade Fiz o meu papel Eu fiz meu prazer Que ninguém me deu Você não acredita Mas eu confiei Fiei Amei você Mas hoje vou saber Que foi melhor assim Preciso me esquecer Pra ninguém continuar A vida continua Viro o rio de uma pedra falsa Eu agora que não merecia Eu pensei que é uma história rara Que eu não me odeia Nas vestílias Nas provaldas doces Fica longe pelo andar com o pinto Na beleza do teu rosto Descordi O coração vazio O time é longe O time é É suficiente A festa A vida. Eu fiz meu prazer Eu quis meu prazer Porque ninguém me deu Você não acredita, mas eu sou fiel Fiel Não tem você Mas hoje eu sou fiel E foi melhor assim Preciso me esquecer Pra me recordar de mim A vida continua Vivo brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu recebi que é uma joia rara Que é uma pediteria Das mentiras das palavras doces Vem pra louco o teu olhar dozinho Na beleza do teu rosto escondi Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Eu tentei todas por você E me perdi sem desistir Mas você só me acordei Só me acordei O que eu havia de fazer Tentar te falar Tentar te regular Agora não tem pra defender Se você me amava Por que me machucou? Se me amava Você foi me cair por quê? Eu não vou negar Que já te amo Mas você merece O meu amor O que eu mais queria Era ficar curtindo Mas você me deixou De coração partindo Agora aliviada de olho Eu te quero Quando você te der De te ver sofrer dor Sem mais seguir a dor Que eu tô sentindo Comecei a arrepender De marcar comigo Eu não vou negar Que já te amo Mas você merece O meu amor O que eu mais queria Era ficar curtindo Mas você me deixou De coração partindo Agora aliviada de olho Eu te quero Quando você te der De te ver sofrer dor Sem mais seguir a dor Eu tô sentindo Eu tô sentindo Por mais arrepender De marcar comigo Eu tô sentindo 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 Porque você está Show! O arraso se não vai sofrer E só até quando esqueceu Reolhei outra relação Só pra fazer alguém surpreender Quando eu tô me enxergando Pra ir nos enxergar Só pra bagunçar minha vida E se o seu sangue ver É você que usava Que eu usava aqui E aí? Cinco da manhã e eu aqui Nessa cama fazendo festa No canto que não está Porque não resta No canto que não está Porque não resta Cinco da manhã e eu aqui Nessa cama fazendo festa No canto que não está Vai! Toca! 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 Porque não resta Toca! 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 Nossa saudadeira tem whine What! I got my nose Chama, chama, chama Chama, chama Oh! 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 Meu amor, vivo rever você Meu amor Meu amor, vivo sentir você Perto de mim Meu amor, vivo rever você E aí? Joana Essa galera é o quê? Vai! A caminhão O esporte perdeu foi Pelo esporte e nada Pelo esporte e nada Então como é? Como sempre vai ser? E para sempre será? Casar, 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 casar A turma é mesmo boa É mesmo da Fusaca Esporte, esporte, esporte Me desculpe quem não é Do esporte, mas o aniversário ainda é O canto é E muitos amigos são Então quem não é Só joga para o ano agora Tem que ficar só observando Eu não é, papai Chora, papai Chora, papai Sempre vai ser eu A mega senha Não é, papai Não é o nosso sopar Na caixa de todo A casa que a de ti morou, você já morreu Mas ainda tem seu coração, impedido pra voltar Mas ainda tem a solidão, que te lembra Quando tu errada a sua decisão, de mudar o indilíduo Seu coração, esqueça a brincadeira, vai Sempre mais A mega cena da vida alta que você perdeu Sempre mais eu Naquela história de amor sem o mundo final Sempre mais Quem tem a chave no seu coração original Sempre mais eu Sempre mais eu Sempre mais eu A mega cena da bilhada que você perdeu Sempre mais eu Naquela história de amor sem o mundo final Sempre me dá Quem tem a chave no seu coração original Sempre mais eu Vai ser Sendo o estadão Fagner Fagner Seus tablados Oficial Fagner Fagner O F Seus tablados Oficial É o nosso sofá, na caixa de dor Mas é que a gente morou, você já morreu Mas ainda tem, seu coração, impedido pra voltar Mas ainda tem, a fome não, nem te lembra Quando tu errada a sua decisão, de mudar o inquilino Seu coração, sem vida Não nega a cena, na viada que você perdeu Sempre mais eu Não apenas prende a dor, ciúme do final Sempre mais Quem tem a chave no seu coração original Sempre vai ser Sempre vai ser Sempre mais eu Sempre mais Sempre mais Quem tem a chave no seu coração original Sempre mais eu Sempre mais eu Sempre mais eu Quando eu cheguei aqui, o sol quente da gota Aí tinha um trabalhador ali, disse Você vai cantar aí, eu disse Eu trabalho ele aqui de lado E quero escutar uma música de cor Do que ele veio agar da bexiga Deixa comigo E eu tinha esquecido disso Agora eu vou botar pra ele agora, tá bom? Você não leva a mal não Olha a minha fé pra você Olha a minha fé pra você Olha a minha fé pra você Já faz tanto tempo Eu deixei O ser importante Pra você Já faz tanto tempo Eu não sou Porque na verdade Nem cheguei a ser E quando eu parti Deixei ficar E os sonhos rodados Pelo chão Palavras perdidas Nem no ar Nem no ar Nem no ar Nem no ar E em graças contidas Esta solita Na mão Eu já nem me livro Quanto tempo faz Mas eu não me esqueço Que te amei demais E me fez Que o tempo conseguiu fazer Esquecer você Não Somos Não daquilo Que se parece Que meu amor foi mais do que se pode crer E mesmo o tempo conseguiu fazer Pois você é seu Tentei ser feliz ao lado seu Fiz tudo o que pude masturber Naqueles momentos que bateu Me fazem ligar o mundo que eu te dei E hoje o silêncio que eu fiz Ei! Eu sinto a tristeza Que restou Há sempre um vazio Nesta vida É quando eu me lembro Da nossa despedida Eu já nem me lembro muito tempo em paz Mas eu não esqueço que te amei demais E mesmo o tempo conseguiu fazer Esquecer você Não! Não! Vou mostrar aquilo que se pode ser Nem o amor foi mais do que se pode crer E mesmo o tempo conseguiu fazer E mesmo o tempo conseguiu fazer Não! 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 Mas eu não sei você Alô? Alô? Eu gosto assim, eu te sinto, eu te imagino, eu te sinto, eu te sinto Que belíssimo amor, que belíssimo amor, que belíssimo amor Que belíssimo amor, que belíssimo amor, que belíssimo amor Que belíssimo amor, que belíssimo amor, que belíssimo amor Que belíssimo amor, que belíssimo amor Que belíssimo amor, que belíssimo amor 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 Irre-ces em tudo e o que você tem Irre-les-amor 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 Que delícia amor A virtude é o nosso amor Eu descobri o amor, não é bom a paixão Quando eu te encontrei, se foi ação e burro Jamais imaginei amar alguém assim Hoje eu te vejo com o mundo tal em mim Hoje eu me apaixonei mais a você Agora foi meu Deus e eu tenho esse mistério Você não é criança e eu te vi E eu te amo mais o que eu entendi A virtude é o nosso amor Eu descobri o amor, não é bom a paixão Isso A virtude é o nosso amor Isso Faz ver Vou gritar Que eu não vou ser A virtude é o nosso amor A virtude é o nosso amor Eu descobri o amor, não é bom a paixão O chão já se encontrei, se foi ação O chão já se encontrei, se foi ação A virtude é o nosso amor, não é bom a paixão A virtude é o nosso amor, não é bom a paixão A virtude é o nosso amor, não é bom a paixão A virtude é o nosso amor, não é bom a paixão É impossível a vida minha Me deixa em teu amor É impossível a vida minha Me deixa em teu amor Na verdade eu me choro Os poderes, as suas mãos Deixa eu te viver Liberdade e eu não sei Eu peri e eu não sei Eu peri e eu não sei Eu peri e eu não sei Eu vou perdoar de paixão Solito se passei junto a ti É difícil pra mim O amor que eu não percente Juro que boneca me perdoa Sei que tudo não é como a gente quer Mas estou falando de amor Toma chance pra mim Tirado o metrador, vamos ir Amor Mas você não viu Eu chorei demais Quero ter punido, eu peguei essa dor Só você que vive Eu sou o meu bem Um abraço do novo rei Por mais lembrar de você Um meu tempo arco de paixão Quero esquecer Solito se passei junto a ti É difícil pra mim Um amor que eu não quero sentir Fui o que eu não vou sentir Sei que tudo não é como a gente quer Mas estou falando de amor Toma chance pra mim Tirado o meu cabelo ruim Amor Mas você não viu Essa ilusão do meu peito Só você tem que me deixe Eu sou o meu bem Pronto meu amor Não me faça sentir Tanto assagurado E você me deu atenção Eu não vou chance pra mim Se meu peito Amor Sem dúvida Essa origem A festa Pra fora Pra gente Pronto meu amor Pronto meu amor Tem que te chamar Tem que te chamar Tem que te chamar Eu não sei Você te ch Você me ganhou E tem que te chamar Para semريçoe Essa oddio Quem eu me deu Me ganhou Venha também A festa Hum Podê Com E o sol se torna com a testa E o mal de sessão Somos com você E você Foi o meu parceiro E esse foi o amor Que ele quis assinar E o sábio corta Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh E o semestre Oh, oh Por e o sagrado E o semestre E o semestre E o semestre E o semestre Oh, oh, oh Pansola Pansola Minha Minha Calma a dia Na altura do céu Mariana só não gostei disso O que não fez Você me ganhou Veio a minha falta Só te olhiam E meu pai me ganhou E eu me ardeei, eu me arrucou Mas não acho que eu me arrucou Minha senhora, que eu sou de sua cor Não me deixamos em uma posição Sou você, vivo você Vou nos atrás encontrar todos Porra! É verdade ouro Desce seu peixinho a festa É esforço Carinho e gatos Desce mesmo Se eu não me ligue ao meu amor O meu bem Seri que eu sei o que onde Perdi, eu vou trabalhar Não fui abandono Eu deixo voltar Tô a dar essa dor Você não diz, coração liga e já pra minha dor O salve e cura as coisas, você não vê coração Descobre meu coração, que hoje não é paixão Quem nunca vê, você sabe que ela tá Ah, perdura e curação No seu coração As virações Mensagem com coisas Mãe, amarei o que eu criei muito, O seu coração, Avançam hormônios, Que está a gente com dois anos. Para de gritar com os meus sentimentos Se não me diga pelo amor eu não me Sei que você tem o olho enquanto eu tô trabalhando Não sei lá quando eu vou ter que suportar Toda essa dor e você não me desculpa E só vencer nas ruas e você não tem condição Desculpa o meu coração de comigo Não vou partir ao fim de casa O meu coração no seu coração A luz de nações está tendo três corações Eu já rio! E agora eu me pulo! Salta o meu coração! Seu Coração Seu Coração Está em cima do céu Especial pra vocês, ó Gil Especial Porque eu digo sonho com você E aí? Foi um sonho lindo de amor Eu sonho que era O seu príncipe encantado O seu jeito de ir Apaixonado Acordei Acordei É a verdade Por quê? Eu estava mesmo a te Amar É a verdade Por meio da cana Eu não tenho 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 Te amar Por ter amado E sei o quê? E sei o quê? E sei o quê? Pra Jorginho, pra Jorginho, quem sabe cantar, fica comigo, não é tão bonito, sou seu menino Sou teu poeta, um sonhador, mas hoje quero estar contigo pra fazer Acordei que era verdade, eu estava mesmo a te cantar, não é tão bonito, no meio da cama Eu vou ter que ser amado, como gente, quem sabe cantar, fica bonito, não é tão bonito, sou seu menino Sou teu menino, sou seu poeta, um sonhador, mas hoje quero estar contigo pra fazer amor Vem cá comigo, vai! Vem cá comigo, não é tão bonito, sou seu menino Sou teu menino, sou teu moeta, um sonhador, mas hoje quero estar contigo, a noite quero estar contigo A noite quero estar contigo pra fazer amor Aê, Jorginho, valé, Jorginho! Parabéns, Jorginho! É aniversário dele, né? Parabéns, Jorginho! Parabéns, Jorginho! Parabéns, Jorginho! Por que esse cara, Jorginho? La casa, adorei a Dior嗎 todo mundo? P sera tão maravilhoso Jozinho aqui, gola... Dior! Quase, cobre o entrego ali É... Vem cá, ajudem cá ai! Na noite quero clamor do que sem fumar A acceptable A проходa logo Aquele tanto É de surgir a fé Pensando bem, você se merece Mas assim uma história não vai apertar O que se faz é que se paga E a dor é influenciada Por causa de uma filha de uma briga E já agora eu vou ligar pra ela Pra dar a dor que sempre ela se espera Ela sabe me lembrar do passarinho Pra poder ficar contigo Ei, minha amor Tudo negativo Só me lembra perguntar se foi divertido E aí? E aí? A locação já estava aqui Quando eu disse Fala da laje ali Aqui eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Eu te confiei Mas hoje eu terei Tua encarna Ei, meu amor Eu te chamo de recém Ó que até não Já estamos rígados E nós fal avoiding E eu já estamos rígados E agora Sufla que me derrame Vence aliando obrigação por achar condições Nesse olho bem Você se merece Faz a sua história e a prova e a conta bem Saber que se faz é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma filha de mamiga E já agora eu vou ligar com ela Tá na notícia que ela só espera Ela também me tomou pro passarinho É poder ficar contigo Ei, amor Ei, amor Vim e vem contigo Tudo bem Pra ninguém me perguntar Se foi divertido Liga aí A boca foi fechada de mim Tá doer em si O problema da lingerie Porque comprei pra ti Tanto que eu te dei Não te confiei Mas hoje eu errei Tua entrada Instrumental Eu vouEL-推SA Como a curta é minha Explica 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 Adventure O ciúme você sabe, tô te pedindo um pari, mas se você... Vai! 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 E só me dá! Perante, se você... Se você não acredite, se você me desacorda, não é aí! Viva! Sua felicidade, eu não vou te atrasar! Não me deixo, sujo meu coração, mas se eu te ajudar, eu não me deixo! Não me deixo, mas eu não posso sentir você, não vai me conhecer! O ciúme você sabe, tô te pedindo um pari, se não você não me deixou pra seguir de verdade! Não me deixo de você, eu não acredite, mas se você quiser ter sido a primeira vez! Sua felicidade, eu não perceive a terceira vez! D 발inhada— Se você não acredite, se você não acredite, se pode sentir você! Por que vocês apeteçam? Não tu temittel é muito assim! Pециante que eu não acredite, sonhou um pari, por que hoje você não acredite, eu não Não era assim, o que eu mando assim na frente É difícil, eu sou de nossa vida e saquei no meu meio ali Não queria o seu salido, mas eu não vou te abraçar Não, não me vejo o seu coração Se eu beijo uma luta de som Não me pressa, mas que eu não senti você, como eu estou a crescer E eu me vou passar a vez, você quer que eu gostar, você vai ser o que você quiser É, eu vou passar aqui, sim, eu vou passar aqui, eu vou passar aqui A primeira vez, eu vou passar aqui, eu vou passar aqui Eu vou passar aqui, eu vou passar aqui, eu vou passar aqui Eu vou passar aqui, eu vou passar aqui, eu vou passar aqui Eu vou passar aqui, eu vou passar aqui, eu vou passar aqui Eu vou passar aqui, eu vou passar aqui Eu vou passar aqui, eu vou passar aqui Gente, quem está gostando e quiser seguir a gente no Instagram, segue lá Fagner e seus teclados Oficial 1 Beleza? Fagner e seus teclados Oficial 1 Que loucura é essa de dizer Que vai me deixar Você sabe, sem você Eu não consigo nem respirar É como um pássaro Se asas que não bate Me vai voar Se o mundo em um horizonte Fizeram se achar Agora sim, mas Poder me esquecer Os seus cabalos Mas eu te amo Bem, não pode ser assim Eu tenho todos, todos, não é bem para a gente imitir Eu tenho que ir para ver as mãos com o chão de Deus Só não vou chorar, não vai me enxergar Só não vou chorar, não vai me enxergar É uma situação demais Um banho às vezes no pichão de você nem olha para trás É olhar o seu dedo e o nosso já senteu a dor E é de cheiro de um bicho mais um doce De provar a sua Eu vou virar a sua Uma hora de voltar Eu vou virar a sua Outro E aí E aí Eu vou te dar um abraço, eu vou te dar um abraço Quero nunca de ver você pra mim Te amar pra nunca mais sentir Qual foi que te ama, meu amor, só Quero nunca de ver você pra mim Não pode ser assim Eu tenho todas as mãos Eu senti, te lindi Sei que você pode Abaixar você e querer Vem cá me beijar, meu amor Amo você Vem cá me beijar, meu amor Amo você Meu amigo Clécio vai tratar Uma especial pra beijinho Vamos, Clécio Vem cá me beijar, meu amor Amo você Vem cá me beijar Não adianta você me procurar Uma somância acabou de terminar Não adianta você Mãos e ingressa sempre Em ame que danas Vem cá me beijar, meu amor Vem cá me beijado Carme me beijar, meu amor Au bro 僕 Ou Meu amor Tu me machucou Nunca não dá pra te dar Que o amor me doeste é Me machucou agora, cadê você me dá? Você virou e acerteu E agora quer voltar Eu não sei, agora vai ter que pagar Tu sou bonita no cura do coração Vou favorar o teu bem Que nunca mais eu te amo Eu não sei, agora vai ter que pagar 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 Você virou e acerteu Eu não sei, agora vai ter que pagar 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 E nós ainda cantamos É impresário, cantou toda a canção Cantor, empresário e bom amigo Bom amigo Daqui a pouco ainda tem muitas atrações aí pra vocês, pra gente Agradecemos o amigo, parceiro, muito obrigado pelo canal Bom dia O doce Voces me levou dançar, espalhados pelo chão Aqui no meu quarto, sozinho com a serra Imaginando se você pensou em mim Vá dormir, deixou marquinhos Vá morrer e se amanhã Tomando o meu isque, pensando em ti Esperando o meu isque, acho que o meu sangue te vê Com o meu quarto Com o meu quarto Vou me descer, se tu quis Vem me fazer Vem me fazer E aí Vá dormir, vaak Mas eu tenho em mim Vá dormir e tchim, veio junto Com o meu quarto, Kayla e pile Marquinhos me levou dançar church Estalhadas que eu achou Aqui no meu par, só se enrolaçou Imaginando se você Explora em mim Quando me deixou aqui Vou às 15 da manhã Tomando meu risco, descanso e diz Esperando amanhecer Esperando sempre doer Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu fiz e quis Vim me fazer Vou às 15 da manhã Tomando meu risco e pensando em ti Esperando amanhecer Esperando sempre doer Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu fiz e quis Vim me fazer Vim me fazer feliz Comigo aqui Comigo 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 aqui Comigo aqui Comigo aqui Muito obrigado por tudo aí, Gustavo Vocês são fora Obrigado, gente Obrigado, Jesus, por tudo Obrigado, Deus Por cada oportunidade que Ele tem Dado a gente Ainda tem mais dois fios hoje Amanhã ainda tem mais cinco Cinco ainda tem mais dois Clássico, isso aí, a gente tá ligado Deus abençoe, tudo junto, rapaziada Obrigado, rapaz Deus abençoe